Leu se plenar e segundo a Loraic, membro do Parlamento Nacional, condena Makash, acto violento nebecomete o se membro PNTL e a soro cidadão Cira. Deputado Cira exige, a reforma estrutura e a instituição PNTL, não há dia serviço membro Cira Nian, onde há lá o serviço profissional, a tua bela acontece tão, acto violento e é futuro. Precisa ter que reformar a mentalidade. Membro toma que tem que reformar. E eu refiro para o Nian, carrega o comandante geral, a resigna. E eu refiro para o Nian, carrega o comandante geral, o comandante geral, o comandante geral, o comandante geral, caso aconteça quase cada semana, lá ali o fulanida. E eu refiro para o Nian, carrega o comandante geral, a responsabilidade, o comandante geral, a minha membro Cira e a resigna. O Ministério do Interior, o comissário PNTL, a ter uma lei, a ter uma lei, a ter uma lei, a ter uma força, a boa lei regulariza a instituição russa, que e se acontece tanto, acto brutalismo. Autor judiciário, a занessa procurador, a ganessa não do processo de crime, e a competência no tribunal, a forte decisão, a saída, que acontece. Obrigada. O ministro de Assuntos Parlamentares de Comunicação Social reconhece que o membro de polícia não é crime, também não é, e é real processo judicial. O governo votou nas medidas, ele viu o primeiro-ministro foco nas orientações que desarmam imediatamente o membro de polícia, não é, mas a atuação, não é, e desarmam, e agora não é, e no processo, no tribunal, também não comete crime. Caso homicídio no agressão físico barakona, comete que o membro de polícia assor o cidadão será, hanesan e tinangidane, acontece e tase tolu, lhe kisah, nolahane rasik, e beresulta cidadão enrua mate no Ida Kanek. Fatima Pereira, Elugayu, Jemen.